Como aumentar o faturamento da sua horta orgânica? Se você gosta desse tipo de assunto, já clique nesse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal que aqui tem muito conteúdo para que você possa produzir orgânicos em abundância. Olá pessoal, eu sou o JK da Cultura da Abundância e nesse vídeo eu vou te trazer um fundamento especial para você produzir orgânicos em abundância, para você aumentar o faturamento da sua horta orgânica. Então vamos lá, para você que trabalha com foco comercial, você trabalha planta para que você aumente a lucratividade do seu sistema. E nesse vídeo eu vou trazer um aspecto que é fundamental para que você possa aumentar o seu faturamento para a sua horta, para que você possa otimizar os seus recursos, plantar com mais eficiência e ter menores custos de produção. Então vamos lá? Um dos fatores que as pessoas buscam para poder aumentar a sua produtividade é aumentar a dosagem de adubação. Mas esse é um grande erro. Por quê? Porque quando você aumenta a dosagem de adubação, você pode trazer diversos desequilíbrios para o seu sistema. E hoje eu vou te trazer um dos fundamentos do método da Cultura da Abundância para que você possa aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade da sua horta orgânica. Que justamente é o Consórcio da Abundância, onde nós vamos estar consorciando uma diversidade de plantas. Então hoje é segunda-feira, é dia de colheita e vamos começar aqui a fazer a nossa colheita. E eu vou mostrar aqui para vocês a produtividade da nossa horta orgânica. Então aqui em 30 dias, com 21 dias já era possível a gente começar a fazer as primeiras colheitas e aqui eu já tenho um maço de coentro. Então junto com o coentro eu botei também aqui o rabanete, que nós vamos fazer a colheita aqui do rabanete também. Então nós temos aqui uma diversidade de culturas utilizando o mesmo espaço e o mesmo ambiente. Então a mesma adubação que eu utilizei para poder fazer esse sistema, eu estou adubando aqui diversas culturas. E com isso eu vou estar otimizando o meu processo de produção. Olha aqui que beleza a rúcula. Rúcula no ponto excelente de colheita, alto padrão, tá bom? E com isso eu fazendo essa primeira colheita, eu vou estar liberando espaços para as culturas subsequentes. Olha que linda aqui, rúculazinha padrão, rúculazinha padrão, rabanete. E com isso eu vou estar dando melhor eficiência para o meu sistema. E eu vou fazendo essa colheita aqui, ela vai abrindo luz, vai abrindo espaço para as outras culturas. E com isso eu ganho eficiência. E com isso não tem necessidade de capina. Então não tem nenhum mato crescendo aqui. Por quê? Porque não tem espaço, tá? Porque todas as plantas que estão aqui são plantas produtivas, são plantas com foco comercial, tá? Então eu vou estar reduzindo aqui minha mão de obra, tá? Vou estar reduzindo a minha mão de obra porque não vou ter necessidade de fazer capina, tá? E se você trabalha com horta, você sabe, principalmente horta convencional, você sabe o quanto de trabalho que é você ficar fazendo capina no seu canteiro, tá? Ficar capinando aí toda semana, tá? Então é o tempo que você gasta, é o trabalho que você gasta. Onde você poderia estar plantando outros canteiros, onde você poderia estar comercializando a sua produção ao invés de estar capinando. Então a gente otimiza aí um dos primeiros pontos aí, que é a mão de obra. Então a gente reduz a necessidade de mão de obra e de capina. A gente vai aumentar a produção por área, tá? Nós vamos estar otimizando também, vamos estar otimizando também a nossa irrigação. Porque ao invés de eu ter aqui vários canteiros, tá? Com várias mangueiras irrigando com a mesma irrigação, com a mesma adubação, eu trabalho uma diversidade de culturas aqui e uma vai estar dando um auxílio para a outra. Mas eu quero te trazer um ponto muito importante. Quando você for fazer esse consórcio da abundância, que é justamente fazer um consórcio de forma assertiva, tá? Para que uma planta não sobreponha a outra planta. Porque quando você faz isso, uma planta sobrepondo a outra planta, aí ao invés de trazer um impacto positivo, vai trazer um impacto negativo. E aí eu consigo trazer uma alta biodiversidade para o meu sistema. Consigo plantar e colher em abundância, tá? Reduzindo o meu custo com a adubação, reduzindo o meu custo com irrigação, reduzindo o meu custo com a mão de obra, tá? E até psicológico também, né? Porque é um trabalho danado você ficar no sol quente, capinando o matinho, capinando o matinho. Então, quando você implementa o fundamento RTC, que é o fundamento base do método da agricultura da abundância, você vai gerar melhores condições de produção, tá? Que o fundamento RTC é o quê? É a base do método. É o quê? Trabalhar com os ritmos astronômicos, trabalhar com as técnicas e estratégias, e trabalhar com o consórcio da abundância. Então, eu vou trabalhar o meu consórcio da abundância de acordo com a minha estratégia comercial, tá? Então, a quantidade de culturas que eu vou estar trabalhando aqui, a variedade de culturas que eu vou estar trabalhando aqui, tem todo um processo para que a gente possa trabalhar de forma estratégica e de forma técnica, para poder trazer essa junção dessas culturas e a gente poder produzir orgânicos em abundância, para que a gente possa todas as culturas que estão aqui realmente produzir em abundância, tá? Então, aqui nós temos aqui, nos próximos ciclos, tá? Está esse canteiro foi renovado, já tinha pimentão, olha a qualidade do pimentão, tá? Muitas pessoas têm dificuldade com pimentão, e olha a qualidade do pimentão, tá? Então, eu vou ter aqui em diversas culturas e a primeira colheita já paga o meu investimento, já paga o investimento aqui do meu sistema e as próximas culturas é só o lucro que eu vou ter aqui no meu sistema. Então, trabalhando com o consórcio da abundância, trabalhando com o fundamento RTC, você vai aumentar o faturamento da sua horta, você vai reduzir o seu custo de produção e aumentar várias vezes aí a sua produção, o seu faturamento e o seu lucro. Porque se você quer realmente viver da terra, você tem que otimizar tudo o que você tem. E o que você tem de mais precioso é a sua vida, é o seu tempo. Então, quando você gasta tempo capinando, quando você gasta tempo aí fazendo outras atividades que não vai te trazer uma melhor eficiência, um melhor retorno econômico, você vai estar desperdiçando o seu próprio suor. Então, plantando dessa forma, trabalhando com o fundamento RTC, com os ritmos astronômicos, então, cada cultura aqui tem um ritmo adequado para a gente poder fazer o plantio, para a gente fazer o manejo, para ter uma técnica adequada para a gente poder fazer o modelamento do canteiro, para a gente poder fazer as plantas juntas se desenvolverem bem. E aí, com isso, a gente vai fazer o consórcio da abundância de acordo com a estratégia comercial, de acordo com o meu ciclo de produção e as culturas que eu vou trabalhar de forma estratégica no meu sistema. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Se você quer saber mais sobre o método da agricultura da abundância, eu vou deixar um link aqui abaixo para que você possa conhecer as outras formas de você se aprofundar mais nesse método. E se você quer ter o meu acompanhamento no seu projeto, acesse o link abaixo e veja como você pode ter tanto esse acompanhamento e entender como funciona todo o fundamento RTC, que é o fundamento base do método da agricultura da abundância para que você possa plantar, produzir, colher orgânicos de abundância e viver da terra de forma abundante e sustentável. Se você já está a característica da abundância, deixe seu like, deixe seu comentário e acesse o link aqui para você saber mais como eu posso estar auxiliando você no seu próprio projeto. Para você produzir orgânicos de abundância, viver da terra, ser feliz e realizar o seu sonho. Então clique e vamos juntos plantar e colher orgânicos de abundância.